Uma viagem no tempo no auditório do Museu do Futebol Clube do Porto que já se tornou uma tradição e sempre com o objetivo de recordar José Maria Pedroto, um dos homens que ficará para sempre eternizado na história dos dragões. Não há dúvida nenhuma de que com a sua vinda em 76 o Futebol Clube do Porto conheceu uma nova fase, uma nova vida, uma nova mentalidade que ainda hoje perdura. Portanto, acho uma feliz ideia do professor José Neto, todos os anos em que se comemora a sua saída do meio de nós, fazer esta aula, fazer esta conferência, fazer este convívio para invocar uma pessoa que é sempre recordada e sempre está no nosso pensamento e está na nossa história do Futebol Clube do Porto. Uma história cheia de títulos e grandes treinadores e para Jorge Nuno Pinto da Costa existem semelhanças entre Pedroto e Sérgio Conceição. Totalmente. Penso que nunca tivemos um treinador e eu que convivo quase diariamente com eles todos, ou que convivi com eles todos, não encontro nenhum com o espírito mais parecido do que tinha José Maria Pedroto. E com esses valores quer chegar ao título de campeão nacional? Naturalmente é com esses valores, é com ele como é, que já chegou a campeão nacional. Tal como foi Pedroto por duas vezes, enquanto treinador do Futebol Clube do Porto, épocas de ouro recordadas pelo professor José Neto. O senhor Pedroto está vivo, há de estar eternamente vivo. Este cultivar de memória que jamais será esquecida. Portanto, é por isso que a gente costuma dizer, as pessoas vivem sempre muito mais do tempo que vivem quando são recordadas. E para muitos Pedroto sempre foi um treinador à frente do tempo em que viveu, e que nunca teve medo de apontar o dedo ao que de mal estava no futebol português. Ele foi um homem de coragem, teve frases que ainda hoje são transcritas muitas vezes, como aquela do roubo de igreja, quando íamos a Lisboa que eram roubos de igreja. Se fosse hoje, com a liberdade que temos, apanhava no mínimo 90 dias de suspensão, mas hoje somos um país livre e democrático, portanto compreende-se que seja assim. Ainda há roubos de igreja, Sr. Presidente, das equipas de Lisboa, nomeadamente do grande rival do Porto. Você queria que eu apanhasse 90 dias. Felizmente foram bem mais que 90 os dias que os portistas puderam ver Pedroto, primeiro a jogar e depois a treinar o futebol clube do Porto. E por isso, o auditório do museu ficou lotado para, como sempre, prestar uma homenagem ao mestre. Legenda Adriana Zanotto